Olá Cruiser Bom tomando em Cruzeiro Estamos aqui no MSC Poesia Vou mostrar para vocês uma passagem secreta que leva a prova do navio Para quem gosta de ver a partida do navio da frente Aqui no MSC é segregado Somente quem tem suíte, experiência áurea ou paga É que pode subir lá no solário no DEX16 E ver a partida do navio descendo mais alto Então vou mostrar para vocês como é que chega Bem na prova do navio Que sai na prova do navio Deixa eu mostrar para vocês a porta Passagem secreta aqui para chegar na proa do navio Para ver a partida do Cruzeiro No final dos DEX10 e 11 eu não vi os outros Só abrir essa porta aqui Em seguida tem uma passagem aqui Que quase ninguém conhece E aqui você vai ter essa vista privilegiada Está ventando muito Estamos voltando a Santos Então para quem quer curtir a partida do navio Apreciar a vista da proa É só seguir pelos corredores da cabine até o final Você vai sair nessa porta aqui Não tem nenhuma janelinha Não tem nenhuma janelinha nada Mas dá a impressão que acabou Acabou Acabaram as cabines Ou parece que é a porta de uma cabine mas não é Ou que vai dar em algum lugar exclusivo da tripulação mas não é Abrindo essa porta vai ter uma outra porta com uma escotilha Passando por essa porta para você sair aqui na frente Beleza galera Até o próximo Tchau 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 tchau